Rosiana Sarney, filha de José Sarney, o maior bandido do Brasil, seguiu os passos do pai. Só isso já bastaria para finalizar esse vídeo, mas queria fazer uma retrospectiva. Foi governadora do Maranhão por duas vezes e em 2002 ia se candidatar à presidência da República. E se eu me lembro bem, ela era considerada uma das favoritas. Até que a Polícia Federal fez uma operação na empresa Lunos Participações, em que Rosiana Sarney era sócia e a empresa era administrada por Jorge Moura Jr., seu marido. E lá eles encontraram R$ 1.340.000,00 não declarados. Na minha opinião, uma pessoa que deixa um dinheiro desse em uma empresa perde toda a minha confiança, todo o respeito. Ninguém guarda um milhão em uma empresa. Para isso existe banco. E se ela não confia em banco, ou é muito estranho, ou está querendo esconder alguma coisa. É claro. Ainda mais dinheiro não declarado, né? E aí o idiota do marido dela, Jorge Moura, apresentou sete versões diferentes para explicar aquele dinheiro na empresa. O que tem de burro, tem de burro. O que tem de corrupto, tem de corrupto. E aí Rosiana Sarney, esperta como pai, viu que não ia ter chance na presidência, se candidatou ao Senado pelo Maranhão. E foi eleita, mesmo depois desse escândalo. Enfim, a hipocrisia é tanta que em 2006 foi expulsa do antigo PFL, atual DEM, porque apoiou o Lula. O mesmo Lula, que era rival do seu pai. Inclusive o Lula é ótimo para atrair gente desse nível, né? Enfim, agora recentemente, em 2010, Rosiana Sarney foi eleita com pouco mais de 50% dos votos para o governo do estado do Maranhão. Curral eleitoral da família Sarney. Enfim, tudo que envolve o nome Sarney tem corrupção no meio. Já teve sobrinha de José Sarney, com vaga no Senado, criada por ato secreto. Ministro Lobão já empregou o namorado de neta de Sarney. Ex-assessora da Rosiana, recebeu verba da Eletrobras. O Senado já contratou o mordomo da Rosiana para assumir cargo comissionado. Já houve denúncia de compra de votos no Maranhão, que não é novidade para ninguém. Denúncia de lavagem de dinheiro, contas no exterior. Enfim, a pessoa pode fazer tudo isso e ela ainda continua se elegendo. O que me dá todo o direito de dizer que o eleitor da Rosiana Sarney e de José Sarney também, que se elege sempre no Amapá, é mais burro que uma porta. Ou então, mais corrupto que o próprio José Sarney. Inclusive, esses dias teve a notícia que o José Sarney foi internado, por causa de arritmia cardíaca no Maranhão. E eu fiquei aqui na torcida, né? Quem sabe agora ele morre, né? A gente teria que dar uma festa. Mas corrupto é difícil de morrer. Então, não tem muito o que falar. Corrupto se trata do mesmo jeito, como lixo. E eu só posso lamentar a escolha de metade da população do Maranhão. Para quem não votou na Rosiana Sarney, parabéns. Para quem votou, lamento. Vocês vão amargar mais quatro anos dessa filha do Sarney.